Senhoras e senhores, o próximo grupo que nos visita, que temos a honra de receber e vamos recebê-los com um grande aplauso, é o Reis Folclórico de Alcanhães. Foi fundado em 13 de junho de 1983 com o propósito de promover a comunicação das tradições folclóricas da região. Convosco, meus amigos, Reis Folclórico de Alcanhães, representando o lindo Ribatejo. Nós vamos deliciar com a modinha Sem Feira de Olhos Azuis. Amém. Pois é que dá-lhe a alcunia Já tenda meu coração Pois é que dá-lhe a alcunia Já tenda é a melhor preta que no meu peito trazia Já tenda é a melhor preta que no meu peito trazia Que é a alcunia Já tenda é a melhor preta que no meu peito trazia Amém. 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 Assim foi cantado e dançado, aliás, neste caso de pecado, o vadinho do Aticasal. Gente laboriosa do rancho folclórico de Calcanhões, que foi fundado em 13 de junho de 1983, com o propósito de promover a recolha e divulgação das tradições folclóricas daquela bonita e rica região do Ribatejo. Os trajes e danças refletem duas grandes zonas etnográficas em que se dividem o evento, o Ribatejo, a lesíria pátria do Campino, terra de gente lotariosa. E vamos por seguindo. Agora vai ser a vez de ouvirmos uma outra modinha. Esta tem por título Vira, também é do Ti, mas este é o Ti Silvestre. De baixo da Rua Ribeira, ai, não se pode namorar. De baixo da Rua Ribeira, ai, não se pode namorar. De baixo da Rua Ribeira, ai, não se pode namorar. De baixo da Rua Ribeira, ai, não se pode namorar. Amém. Meu amor disse que vinha, ai quando a lua viesse. Meu amor disse que vinha, ai quando a lua viesse. Ai a lua já ali vai, ai meu amor não me aparece. Ai a lua já ali vai, ai meu amor não me aparece. Ei te cantar, ai te vi, ai a tristeza não faz bem. Ei te cantar, ai te vi, ai a tristeza não faz bem. Ai eu nunca vi a tristeza, ai dar de comer a ninguém. Ai eu nunca vi a tristeza, ai dar de comer a ninguém. É verdade, deixemos as tristezas de lado e vamos à alegria que é a vossa alegria que queremos ver aí desde este palco cá para baixo para a plateia. Gente laboriosa como disse da Lesília Ribassejana que está aqui connosco no Baixo Pinho para quem está ali dançar juntamente connosco. Depois desta bonita vida do Tice Silvestre, agora bem uma modinha, atenção àquilo que eu disse, não é chatice, é xótice. É assim que se chama a moda que vamos ver e ouvir de Sida. Música 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 Assim se dança no Ribatejo. Olha que linda menina ali que dançou também, pena ficar aí atrás, era de ver ter vindo um bocadinho para a frente para ser vista também. A final é assim, estamos a ver juventude nos grupos, que é bom sinal. Então deixa-me dizer aqui neste texto que estou aqui a ver no vosso programa que diz, e eu gosto muito de ler isto. A Lesília, Pátria do Campino, terra de gente voluntariosa e de temperamento forte, expressa na vivacidade das suas danças e no colorido dos seus trajes. Música 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 Hoje, onde fui, estrelado, sou a liria E o mundo diz-nos baixinho, esclare ao meu ouvido Certas frases com jeitinho, o mundo é bem atrevido Põe o teu pezinho nas tetras do chão Aperta-me a cinta com a tua mão A esconder do jeito e sem marulhar Por causa do peito que pode acordar O mundo somos, nós somos, o mundo é bem atrevido Cansá-nos hoje ou depois Cansá-nos com alegria Com alegria e amor Mesmo aqui neste lugar Põe o teu pezinho nas tetras do chão Aperta-me a cinta com a tua mão A esconder do jeito e sem marulhar Por causa do peito se pode acordar E agora somos casados Vamos viver a vida Que nos dá tanta alegria Que nos dá tanta alegria Vamos viver a vida Vamos viver a vida Cada rei do coração Põe o teu pezinho nas pedras do chão Apertas-me assim da boa de uma mão Mas com perto de jeito e sem barulhar Por causa do peito se pode acordar Assim foi cantado e dançado No mundo que somos nós dois Gentes Ribatejana O bairro onde situa Alcanhões Região de gente de caráter sóbrio E melancólico Esta de melancolia que eu não concordo muito Vocês até são alegres Diz que está bem expressa Na lentidão e elegança das suas danças Dentidão sabemos feitamente que há danças Os bailaricos são desta maneira Dançados e cantados naquela região Mas a modinha que vamos ver e ouvir É muito conhecida entre nós também É o característico fandango ribatejano O bairro onde situa a barulha Tchau, tchau. 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 Não ser teu namorado De não ser teu namorado Que voa isto com paixão Não ser teu namorado Que voa isto com paixão Que voa isto com paixão Que me roi o coração Que no meu planeta dentro Que me roi o coração Já diz ai do coração Pois é que já não podia Já diz ai do coração Pois é que já não podia Já diz ai do coração Que no meu peito trazia Trazida e a melhor vida Que no meu peito trazia Muito obrigado Uma grande salva de palmas Para esta gente maravilhosa do Rima Tejo Uma vez mais desejamos que tenha uma viagem magnífica E até vossas casas E obrigado uma vez mais por estarem aqui a brilhantar este festival Obrigado 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 Obrigado